Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou a Jaceara Petri, nutricionista, e hoje eu estou aqui com uma receita muito maravilhosa para vocês. Quero mostrar para vocês esse bolo que eu mesma criei. Esse é um bolo de milho cremoso maravilhoso e com cobertura de coco também. Então, aguardem que eu vou mostrar para vocês a receitinha dessa maravilha. Então, vamos à receita do nosso bolo de milho cremoso. Nós vamos precisar de 400 gramas de milho fresco. Se você não tiver a opção do milho fresco, você pode utilizar também o milho em latinha. Você pode também utilizar a medida de duas xícaras e meia de milho. Vamos utilizar também 8 colheres de farinha de milho, 400 ml de leite de coco, 2 colheres de sopa de óleo de coco, 8 colheres de sopa de coco ralado e 8 colheres de sopa de açúcar de coco ou outro açúcar de sua preferência. Nós vamos bater todos esses ingredientes e no final nós vamos acrescentar o fermento em pó. Aqui eu também utilizei 2 colheres de sopa rasas. Eu vou estar utilizando essa forma que eu já untei aqui com óleo de coco também. Então, é uma forma média e se você quiser, você já pode ir ligando o forno também. Agora eu vou bater todos esses ingredientes no liquidificador. Então, pessoal, já bati o nosso bolo e aqui eu já acrescentei também o fermento. E eu apenas mudei a forma porque, como rendeu muito, eu tive que pegar uma forma de bolo maior. Na verdade, essa receita eu estou duplicando ela. E agora vamos colocar no forno que já está pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30 minutinhos. Para saber se o bolo já está pronto, você vai observar que ele vai formar uma crostinha aqui em cima na cor dourada. Então, você vai perceber que ele já vai estar prontinho. Eu estou aqui fazendo o creme que a gente vai utilizar em cima do nosso bolo. Então, para fazer esse creme, eu estou utilizando aqui 300 ml de leite de coco, uma colher de essência de baunilha. Eu já diluí aqui também com o meu leite de coco, uma colher de amido de milho. Eu estou colocando aqui também uma colher de xilitol, mas você pode utilizar um outro açúcar da sua preferência. E você vai ficar mexendo bastante até ele engrossar bem, como se fosse mais ou menos um brigadeiro. Vou mostrar aqui para vocês. E eu vou acrescentar também uma colher de coco ralado. Vocês podem observar que a consistência já está ficando bem cremosa. Está pronto o nosso bolo. Olha só, super macio. E agora a gente vai pôr cobertura aqui. E agora a gente vai pôr cobertura aqui.